Fala gente, tudo bom? Jones aí com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Sabadon, né? E eu vou responder uma pergunta aqui de um inscrito, só não vou printar a pergunta dele aqui que eu não acho necessário mais Ele perguntou se era errado, né? Você ser rico, querer ser rico Então eu acredito que o termo rico que ele quis utilizar é ser uma pessoa endinheirada A riqueza não está junto à colocação de você ter riqueza na sua vida A riqueza não baseia-se no dinheiro, né? A riqueza é igual felicidade A felicidade, antes de você ser feliz, você precisa ter essa felicidade O que é ter? É interno Então eu sou feliz pra eu poder ter a felicidade São conexões diferentes Ah, você precisa de tal coisa pra ser feliz Ah, compre um carro de luxo, uma casa Ajunte um milhão de reais na sua conta que você vai ser feliz Não vai Enquanto você não ter essa felicidade interna dentro de você Você pode ser endinheirado ou endinheirada que você não vai ser feliz Ah, o dinheiro compra tudo O dinheiro compra aquilo que se tem preço Essa é a questão, tá? Ah, o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar Dinheiro compra aquilo que se tem preço Tem pessoas que tem preço E tem pessoas que tem valor Então são conceitos diferentes, tá bom? Bom, gente, então vamos lá É errado você querer ser rico? Né? Vamos dizer assim, endinheirado? Ter muito dinheiro? Não, lógico que não Mas o que acontece? O erro está em Onde você deposita O seu coração Bíblicamente dizendo Onde está o tesouro? Ali está o seu coração Quando a pessoa volta para mamon Que é o deus do dinheiro, né? A pessoa volta os desejos dela Ela se corrompe É um outro conceito bem básico As pessoas falam assim Ah, o dinheiro somente potencializou o que a pessoa já era Só que tem casos que a pessoa se corrompe no meio do caminho também Era uma pessoa boa Pelas influências ela acabou se corrompendo Então tem esses dois terminhos aí Algumas pessoas acreditam, outras não Mas eu tenho essa convecção comigo O dinheiro ele potencializa sim aquilo que a pessoa já é E o dinheiro também corrompe a pessoa que ela já é também Então Você precisa dominar Sobre o dinheiro Você precisa ser rico Com o seu coração A riqueza ela está voltada naquilo que você faz com o que você tem Para você fazer o bem você não precisa ser milionário Para você realmente ajudar as pessoas Você não precisa ter um milhão na sua conta Quinhentos mil, duzentos mil Você precisa realmente fazer de coração Porque quando você faz de coração as coisas são diferentes É igual a oração Qual que é a oração? Você ora e tem a ação Falo com o papai do céu e vou para a ação É igual motivação Eu preciso de um motivo para ter uma ação? Às vezes sim Agora tem momentos que nós precisamos ter a disciplina Eu tracei as metas Tem momentos que eu não vou estar motivado Mas eu preciso ter a disciplina Para eu continuar fazendo aquilo que precisa ser feito Para eu chegar mais próximo da minha meta Eu nunca mudo a meta Eu mudo a forma Para eu chegar até lá Eu mudo a estratégia Os planos Mas o objetivo sempre continua o mesmo Então Você tem que buscar sim Ser uma pessoa melhor Você não pode ser acomodado Eu acho que até é pecado Você fala assim Eu tenho preguiça Tem duas mãos Duas pernas Dois olhos Dois ouvidos Uma boca Um discernimento Um entendimento legal E você fala Tenho preguiça Estou com preguiça Toda vez que eu converso com alguém Eu falo assim O primeiro milagre já aconteceu Quando o ar entrou em seus pulmões Todas as manhãs Quando você abre seus olhos Estou vivo? Obrigado Deus É Deus dizendo para você Vai lá e faz diferente Vai lá e eu confio em você Ah, mas ninguém confia em mim Jones Ninguém Se você não confia em você Ninguém vai fazer isso As pessoas querem te ver bem Mas nunca melhores do que elas Essa é a realidade Ah, mas é meu amigo A pessoa não está conseguindo nada Por mais que ela esteja junto de você Vou dar um exemplo bem supérfluo aqui A pessoa anda com você Só você tem sucesso Só você vem falar coisas boas Só você ganha dinheiro Poxa, essa pessoa vai começar a ficar frustrada Poxa, só ele consegue eu nada Eu ando com o cara Eu acho assim Amizade É níveis De pessoas Que fazem você subir de nível Ande com pessoas Que tem a intelectualidade maior que a sua E tem uma inteligência maior que a sua Para você receber E transbordar Transmitir Aquele conhecimento Aquela energia Que você está recebendo Agora se você está Num ciclo de amizades Onde você é um inteligente Na roda dos burros Está errado Você tem que ser o burrinho Na roda dos inteligentes Estou usando um sentido figurado aqui Não estou falando que é Boa animal não Tem que explicar Porque tem gente que fala para você Então gente Ande com pessoas que busquem A evolução em todos os momentos Que incentivam você A ser uma pessoa melhor A ter uma energia melhor A não desistir dos seus sonhos Os seus planos Porque assim você vai evoluir Assim você vai crescer E respondendo A questão de É errado você querer ser rico De forma alguma Quanto mais dinheiro você tiver Mais pessoas você vai poder ajudar Mas lembre-se Não deixe o dinheiro Dominar o seu coração Não coloque o dinheiro Acima de Deus Não se corrompa com isso Não se torne uma pessoa Arrogante Pré-potente Só por conta de você Ter mais dinheiro Você pensar que você é melhor Que alguém Querer humilhar as pessoas Por conta do dinheiro que você tem Se você conseguir concentrar Sua energia Mantendo a humildade Mas não deixando de mostrar Que você é capaz As pessoas elas tem medo De falar Eu sou bom nisso que eu faço Honre aquilo que Que você aprendeu O processo que foi Para você chegar Onde você chegou Mas humildemente Né Se as pessoas começam A conflita e falam Ó A conversa está pegando Um outro rumo Não foi esse Esse objetivo Daquilo que eu quis falar Então as vezes fala assim Ah João Eu falo Eu sou bom Eu sou especialista Nisso que eu falo Igual quando eu converso Eu falo Seja o melhor Naquilo que você faz Independente da profissão Seja o melhor Ah uma melhor barbeiro Melhor de cheiro Melhor costureira Melhor manicure Melhor pedreiro Melhor padeiro Melhor empresário Não importa Seja o melhor Para as outras pessoas Você pode não ser Mas na sua mente Você tem que ser o melhor E realmente ver Essa diferença Porque o que acontece O mundo está cheio de opiniões O que o mundo precisa É de atitudes Nós vivemos em um mundo Que a maldade É muito grande Eu tendia que eu me pego Chorando de tanta tristeza De ver as coisas ruins Que as pessoas fazem Tanto para animais Quanto para outras pessoas E isso me entristece Cada dia mais Mas eu tenho que ser A luz do mundo O professor fala Vocês são a luz do mundo Então vai Faz a diferença Existem pessoas Que eu não vou conseguir alcançar Mas você pode alcançar Então através da sua vida Essas pessoas Vão ser impactadas Elas podem ser transformadas Então Dê um bom exemplo Entregue a semente Para uma pessoa Que realmente está disposta A mudar É a famosa terra fértil Se você falar Com uma pessoa Que está com o coração endurecido É uma terra seca A semente Ela vai entrar Mas vai dar alguns dias Essa semente Vai se sufocar E vai morrer Porque a pessoa Não está disposta A ouvir A realmente querer mudar Alguns hábitos Da vida dela Então Utilize os seus recursos Para abençoar vidas Para ajudar as pessoas Para ajudar os animais Para ajudar a natureza Para realmente mudar O seu mundo Está compreendendo? Então Outra coisa muito importante Não ligue para apontamentos De dedos Que no percurso Nesse processo Muitas pessoas vão rir de você Muitas pessoas vão falar Que você Olha lá a modinha Olha lá o blogueirinho Ah está fazendo um vloguinho Ah o youtuber Blá 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 Vai ter Lembre-se disso Que eu vou falar agora Para vocês Você sempre vai ser Criticado Por pessoas Que estão fazendo Menos que você Você nunca vai ser criticado Por alguém Que está fazendo mais Porque quem está fazendo mais Está preocupado Em produzir Está preocupado Em fazer a diferença Em não ficar apontando o dedo Para as pessoas Está errado? Isso e aquilo Isso e aquilo Então Foca no seu Na sua meta No seu objetivo Esteja disposto A sempre estar Se desenvolvendo Como pessoa E acima de tudo Ser Antes de ser Ser humano Para depois você ser humano Compreende? É interno É aqui dentro E nunca deixe o dinheiro Dominar o seu coração Independente se você Vai juntar As 500 mil 1 milhão 2 10 100 1 milhão Que seja Nunca mude Quem você é Sempre lembre da semente Da onde foi plantada Aquela semente Que começou com você Ali Eu saí daqui Aqui germinou Minha semente E hoje Eu sou uma árvore E esse dia eu perguntei Para um amigo A árvore frutífera Ela alimenta quem? Para que serve a árvore Que dá bons frutos? É para si própria? Não É para as pessoas Para quem vai colher Aquele fruto? Então Quem chegar perto de você Para conversar com você Quais são os frutos Que você vai transmitir Para essa pessoa? Então Seja uma árvore frutífera Seja uma árvore De bons frutos Que quando as pessoas Chegarem próximas a você Você tem algo Para acrescentar Na vida delas Então não perca tempo Tome cuidado Com as informações Que você absorve Na internet Tem muito conteúdo bom Saiba filtrar Esses conteúdos Que você está recebendo E se torne Uma árvore frutífera Uma árvore De bons frutos E corre atrás Do seu sucesso O sucesso é individual Se você quer ser rico Vai atrás Faz a diferença Pague o preço Para você conquistar aquilo Quero abençoar minha família Quero abençoar meus amigos Quero que através da minha vida Muitas outras vidas Possam ser abençoadas Então vai atrás Filtre por aqui Solte por aqui Aquilo que não serve Para você Só você sabe O que é melhor Para você Só você sabe Onde estão as goteiras Da sua casa Não ouça Conselho daquelas pessoas Que não construíram nada Não ouça Conselho daquelas pessoas Que não sabem A cruz que você carrega Não sabe As dificuldades Que você passa Aquelas lágrimas Que você deposita Dobrado Seu joelho Na cama Falando com Deus Não ouça Pessoas que não tem nada A acrescentar na sua vida Fique perto de pessoas Que queiram ver você Subir de nível Um abraço Tchau Tchau